Solução de limpeza, quero mandar um abraço para os seus amigos, está trazendo uma excelente solução para você, é saúde para você, para a sua casa, para o seu escritório. Olha só que legal, gente, para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, há mais de 20 anos no ramo de limpeza, a sanitização de ambientes é exatamente o que esse rapaz está fazendo. Sanitização de ambientes contra o Covid-19, gente. Olha só, ambiente protegido com resíduo por 14 dias, após todo esse trato que está sendo feito pela equipe, 14 dias protegido contra o Covid no ambiente, não sobrevive o vírus no ambiente. Após a aplicação, o ambiente será liberado, 10 minutinhos, você sai um pouquinho, aplicou, acabou de aplicar, logo depois já está liberado para você seguir a sua rotina do trabalho, da sua casa. Não faz mal algum, não tem contraindicação nenhuma. Esse produto é um produto muito bem elaborado, muito bem elaborado, que tem aí o protocolo aprovado, primeiro, produto aprovado pela Anvisa, e depois tem um laudo de eficácia contra o Covid emitido pela Unicamp. Vamos proteger condomínios, prédios, apartamentos, áreas comuns de condomínio, escritórios, empresas. Conte com essa equipe da Telclean para deixar seu ambiente totalmente livre do Covid. Sanitização de ambientes. Então você quer contratar esse trabalho, fazer um orçamento? Olha a escolinha infantil, olha a escolinha que faz isso, você garante aí o bem-estar dos alunos. Olha que maravilha. Entre em contato agora pelo WhatsApp 99639-1226. Consultórios, consultórios, prédios, apartamentos, condomínios, casas, empresas em geral. Conte com a Telclean 99639-1226. 99639-1226. WhatsApp ou fixo 3041-6155. Telclean, solicite agora mesmo o seu orçamento e compensa. 14 dias no ambiente protegido, você vai estar protegendo a sua família, a você e aquilo que você tem de mais importante, né? São as pessoas que estão perto de você. Proteja a todos com a Telclean.